Galera, beleza? Mais uma ferramenta pra vocês aí na faixa. Hoje eu vou fazer pra vocês, ensinar pra vocês, vocês fazerem um monitor de auto-teste com a chave seletora CSM, CSI. Pra quem não sabe, eu fui o primeiro a desvendar essa tabela, a fazer vídeo, né? A mostrando a programação dessa tabela pra vocês. É só conferir as datas dos vídeos aí. Hoje tem um monte de vídeo a mostrando. Mas só olhar as datas aí que eu fui quem decifrei essa tabela pra vocês aí. Mostrando esse esquema. Ficou meia boca, que eu sou ruim de vídeo. Agora hoje eu vou fazer a ferramenta pra vocês testarem ela de boa. Beleza? Muito simples, prática e na faixa. Hoje já tem teste pra vender. Só que é caro. Aqui é de graça. Aqui é tudo na faixa. Zé Dadá. Vídeo. Você quer capturar aquela imagem lá? Aquele diagrama? Vamos falar assim o diagrama? Você só dá um cruise no vídeo. Dá um pausa no vídeo, né? Segura as duas teclas do celular de uma vez só. A liga e desliga. E volume, né? Tá? Segura de uma vez só que você faz a captura de tela. Você não pergunta pra molecada, aquela manja pra cacete desses negócios aí. Vou rodar a primeira aqui pra vocês capturarem a tela. Essa é a CSMI. CSMI. Chave seletora iluminada. É só parar o vídeo e capturar a tela. Porque vocês têm a tabela na mão. Essa é a CSMI. Só dar um pausa no vídeo e capturar a tela. Você já tem essa tabela na mão de vocês. Isso é tudo quanto é esquema que aparecer na net. Vocês capturam e fazem um fichado pra vocês. Vocês têm tudo. Depois só põem em ordem. É o critério de vocês. Beleza? Foi pra fazer esse monitor de modo de auto test. É muito simples. Você vai precisar apenas de arrumar um chicote. De uma LPS 12, 15. Você sabe que essas peças aqui, elas são problemáticas pra cacete. São problemáticas. E eu já falei nos outros vídeos lá com os detalhes. Você vai precisar de arrumar uma ferrovelha. Se tiver uma lavadora dessa, LTR. Eu acho que tem a chave seletora iluminada e motorizada. Vocês cortam o chicote aqui. Desse jeito. Corta. Certo? Vocês vão precisar de uma chave seletora do liquidificador da Arno. Esse que tem oito terminal atrás. Oito. Aqui é a chave. E aqui é o seletor. Eu vou explicar isso pra vocês. Seletor e a chave. Certo? Vocês que pegam, é a da Arno. Tem de oito terminal. A chave seletora. Aí você vai pegar, fazer a instalação. Aí ficou, pegou o chicote. Vai colocar esses fios aqui do chicote. Menos o nove. Certo? Eles tem aqui, o chicote tem nove fios. Essa chave tem oito, oito no seletor e um, oito na chave e um no seletor, que é o de baixo. Ele vai fazer isso. Aí dá o nove. O oito dá aqui e o comum vai embaixo. Fechando. É perfeito. Não precisa inventar nada. Tá no capricho. Certo? Aí você coloca em série. De oito a um. Né? De oito a um. E o nove fica por fora. Vou explicar o detalhezinho. Aí com a motorizada, vai em cima também. Na mesma sequência. Só que um é de um a quatro e outro é de quatro, de um a cinco. A iluminada é de um a cinco. E a motorizada é de um a quatro. Então você colocar em série tudinho, fica desse jeitinho aqui. Aqui tá os dois. Certo? Eu deixei os dois fora. Que é pra mostrar pra vocês no mesmo detalhe. Seis solda. É uma chave seletora da arma. Fica desse jeito. Certo? Aí aqui você vai aqui. Eu deixei esse fora pra mostrar pra vocês. Ponto. Fazer na bancada. Fazer uma peça pra vocês. A ferramenta pra vocês trabalhar na bancada. Ou fazer na caixinha. Aí vai na bateria. Certo? Uma vai na bateria. Um vai pra bateria. O outro. Esse aqui é positivo. Vai pra bateria. E o negativo vai pro seletor. Aqui embaixo. Certo? Fechou? Então vamos gravar tudo isso. Se vocês já estão com o esquema na mão. Você vai ver que simplicidade. Aqui já está instaladinha. Espero que dê pra entender. Que não entendeu isso aí. É difícil. Você cortou o chicote. Soldou os fios em série. Tudo em ordem. Por ordem. Do jeito que está aqui. Você vai colocando aqui em ordem. Certo? Deixa só o nove fora. Não esquecendo que ela é de um. É recontagem de nove pra um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E desce. Só que você só vai pegar oito. O nove está por fora aqui. Vai pro seletor embaixo. Vou instalar ela bonitinha. Pra você ver como é assim. Vou colocar na bancada aqui. Aí pra colocar na caixinha. Você vai precisar da bateria. Um LED. E uma chave. Liga e desliga. Uma chavinha. Liga e desliga. Vou explicar tudo em dentro. Aí você fez. Precisou de chicote. Certo? Precisou de chicote. Aí tá aqui o chicote. Aí você vem e vai fazer uma ponte. Uma ponte aqui no conector. Uma ponte. No conector. Da CSI. Você vai fazer uma ponte. No oito. Já vou colocar aqui. Uma ponte no oito. E no um. Já fechei aqui. Uma ponte no oito e no um. Tá vendo? Isso aqui é uma ponte que eu coloquei. Aí no caso da caixinha. Vai ficar instalada também. Aqui. Fica também instalada. Certo? Aí você vai precisar de uma chave. Uma microchave. Aqui. Não. Microchave. Aí você vai colocar no set. No set. Certo? Entendeu, né? Uma ponte do oito ao um. E a da chave. Do set. Isso aqui é para fechar. Fazer o teste do LED. Certo? Aí esse de baixo. Vem para o seletor. Na parte de baixo. Certo? Seletor na parte de baixo. Tá aqui. Aí eu coloquei um trambôe aqui. Para vocês. Deixar bem claro. Para vocês verem. Aí esse aqui vai para o seletor. Certo? Na parte de baixo. Certo? A parte de baixo. E o outro de LED vai para a fonte ou para a bateria. Certo? Para a fonte ou para a bateria. Para a fonte ou para a bateria. E o outro do... E o nove. E o nove. E o nove. Vai para a fonte ou para a bateria. É a saída. Um entrou e o outro sai. Tá instalado. Certo? Aí aqui eu folguei. Aqui no caso estava instalado na bateria. Aqui no caso está instalado na fonte. Certo? Foguei. Aí eu chego na casa da pessoa com a caixinha. Vou na oficina. Quero ver se ela... Testar essa peça. Se a CSI está em ordem. Aí eu venho aqui. Só conectar. Vê como é simples. Só conectar. Certo? Já conectei. Eu preciso da tabela. Conferir se está tudo certo. Eu venho com a CSI aqui. Certo? Aí eu vou começar por quê? Por parte. Eu vou dar um cruze aqui para ficar mais claro. Ficar mais claro, né? Aí eu vou começar por parte. Aí o que eu tenho que fazer primeiro? Testar se a tecla está funcionando. Aí eu venho aqui e começo. Começou os testes. Vê se a tecla está funcionando. O que eu fiz aqui? Não. Tem que ligar a chave. Aí liga a chave. Certo? Liguei a chave. A chave é para testar a tecla. Ela é fechada. Aí liguei a chave. Agora vai. Está escuro, né? Vou dar uma mão cruza aqui. Eu que não estou vendo, vocês também não estão vendo. Aperto. Agora está. Entendendo? Testando a tecla. Testando a tecla e o LED na mesma hora, né? Está em ordem. Certo? Aí tanto eu testo aqui como eu testo aqui. Certo? Vê que os LEDs pisca. Depois testou isso, desliga a chave. Que a chave tem que ficar aberta para fazer os outros testes. Aqui é só para testar o LED lá. Aí vamos começar a testar a CSI agora. Aí agora eu vou para testar a CSI. Opa, agora ficou muito aqui. Se você tiver uma tabela dessas, vocês conferem. Para vocês ver como é prático. Aí vou testar a CSI. O LED já está aceso aqui, mas está muito fraco. Vou aumentar mais aqui, porque aqui está 3. Vou por 5. Vou por 5. Certo? O que eu fiz no caso? A bateria e a fonte, né? Aí a minha fonte começa com 3. Aí eu vou ver. Está ligado? Eu vou ficar com a pata na frente aqui. Aí eu estou aqui. Aí vem todo... Está ligado já? Está no programa já. Aí no programa é esse. O 1. O 1 está ligado. 1 a 5. Eu só tenho no 1. O que é que eu só tenho no 1? Vou botar a cabeça para baixo aqui. O que é que eu só tenho no 1? É o programa 0. Programa 0. Aí deu um outro toque. Não pode se esquecer de dar o toque. Aí no 5 eu não tenho. No 4 eu não tenho. No 3 não tem. No 2 eu tenho. E no... Tem no 1 e no 2. 1 e 2. É o programa 2. Programa 1. 1 e 2. Programa 1. Aí o outro toque. Aí no 1 eu não tenho. Tem um no 2. Só tenho no 2. O que é que eu só tenho no 2? Acho que eu pulei uma casa aqui. Só tenho no 2. É o programa 3. Acho que eu pulei uma casa aqui. Vou botar. Só tenho no 1. Tenho no 2. 2. Tenho no 1 e no 2. É o programa 2. Tenho no 2. Só tenho no 2. É o programa... Programa 3. Só tenho no 2. Programa 3. Aí no 5 eu não tenho. No 4 eu não tenho. Tenho no 3. Tenho no 2. Tenho no... Tenho no 2. E 3. 2 e 3. Programa 3. Não, lá é programa. 2 e 3. Programa 4. 2 e 3. Programa 4. Aí. 1. 2. 3. 4 não. 5 não. Tenho no 1. 2 e 3. 1, 2 e 3. Programa 2. Aí. 5 não tem. 4 não. Tenho no 3. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Programa... 1 e 3. Programa 6. 1 não tem. Tenho no 3. Só tenho no 3. Programa 7. 3, 4. 3 e 4. 3 e 4. Programa 8. 3 e 4. Programa 9. Programa 9. Programa 9. 3 e 4. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Programa 9. Aí. 5 não tem. 4 tem. 3 tem. 2 tem. E 1 tem. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Programa 10. 1, 2 e 3. 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 1, 2 e 4 1, 2 e 4 Programa 9 Já me bananei aqui Deixa eu ser banana 1, 2 e 4 1, 2 e 4 1, 2 e 4 Programa 11 5 não tem 4 1 e 4 1 e 4 Programa 12 1 4 Só no 4 Só no 4 Programa 13 Tem no 5 Tem no 4 Só 4 e 5 4 e 5 Programa 14 Tem no 5 Tem no 4 1 1 4 e 5 1, 4 e 5 1, 4 e 5 Programa 15 Tem no 5 Tem no 4 Tem no 2 Tem no 1 Só no tem no 3 Só no tem no 3 Programa 16 1, 2, 4 e 5 Programa 16 2 3 4 2, 4 e 5 1, 2, 3 e 4 e 5 1, 2, 4 e 5 1, 2, 4 e 5 2, 4 e 5 2, 4 e 5 Programa 17 7 5 4 3 2 1, 2, 3 2, 3, 4 e 5 2, 3, 4 e 5 Programa 18 1, 2, 3, 4, 5, está em todos, programa 19, está em todos, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 4, e 5, 1, 3, 4, e 5, programa 20, vou lá para baixo que está faltando 1 aqui, não, falta o programa 5, 1, só tenho 1, programa 1, 1, 2, programa 2, 1, 2, só no 2, só no 2, programa 3, 2, 3, 2 e 3, programa 4, é esse aqui, tenho 1, tenho 2, tenho 3, 1, 2, 3, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, programa 5, aí fechou, aí fechou, certo? É que ela me atrapalha, agora roupa motorizada, aí no carro, você viu, é só tirar uma e colocar a outra, tirei uma, tirei uma, desliga, da bateria ou da fonte, aí agora vem com a motorizada, mesmo sistema, para colocar, aí o fio branco, bateria ou fonte, bateria ou fonte, e já está ligada, aqui não precisa de chave, a chave é só para iluminada lá, aí vamos conferir, a motorizada agora, no 1 eu tenho, no 1, no 2, no 1 e no 2, motorizada agora, já vai daqui para lá, da esquerda para a direita, 1 e 2, 1 e 2, programa 4, 1 e 2, programa 4, aí 4 não tem, 3 não tem, 2 e 1, só tem no 1, programa 7, programa 7, aí tem no 4, 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4, programa 0, aí tem no 4, no 2, 2 e 4, 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 programa 12, 2 e 4, programa 12, 4, 3, 2, 1, tem em todos, tem em todos, Programa 2, 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, programa 1, 4, 3, 4 e 3, só, 4 e 3, 4 e 3, 4 e 3, programa 14, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, programa 12, 2 e 4, programa 12, ela repete, ela deu dois enxagos, programa 4, só no 4, só no 4, programa 15, só no 4, programa 8, está indo 2, só no 2, só no 2, só no 2, é o programa 11, 2, 3, 2 e 3, 2 e 3, programa 10, 2 e 3, programa 10, 4, 3, só no 3, programa 9, 3 e 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, programa 6, 1 e 3, programa 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, programa 5, e fechar, 2 e 1, 1 e 2, 1 e 2, programa 3, e fechou, e fechou, você viu a simplicidade né, certo, fechou aqui, fechou lá, uma chavinha, vou mostrar, dar um cruze, você vê como é que ela trabalha, aí quem tem já está sabendo já como é que é, que é assim ó, tirar o manipulador daqui, tirar o manipulador, você vê, o 9 está aqui embaixo, o 9 está aqui embaixo, ele está fechando com o eixinho do manipulador, fechando na chave, conforme eu vou virando o botão, aqui é o programa 2, encostando é o 1, tenho 1, tenho 2, no 3, no 3 não tem, e no 4 não tem, certo, entendeu, voltou, 1 e 2, 1, 2, 1, programar 1 né, 1, só no 1 só, certo, aí se eu virar outra posição, já vai dar outra coisa, tenho no 1, é o que eu estou fazendo para vocês, tenho no 1, no 2 não tem, no 3 não tem, no 4 não tem, no 4 não tem, no 4 não tem, no 5 não tem, o que eu fiz aqui, acho que soltou, não, está certo, eu estou voltando, estou virando a chave, estou voltando a programação, tenho no 1, está no lado de cá, não pode se banar não, tem as duas chaves, tenho no 1, no 2 não tem, no 3 não tem, no 4 tem, certo, tem no 1 e no 4, 1 e 4, 2 não tem, tem no 1, tem no 1, tem no 2, 3 não tem, e 4 tem, tem no 1, tem no 2, tem no 3 e tem no 4, que é aquele programa, programa 2, tem em todos, tá, então, é simples, prático, fácil, na bancada, aqui na bancada, na bancada tem que essa chave, quando você terminar de testar o LED, desliga ela, que ela é fechada, só para isso, aí no fim da moral da história, você faz a caixinha com SMDS, né, uma madeirinha pintadinha, ele fica assim, ó, o desconector fica para fora, você faz a numeração, você fazer o manipulador como é que ele fica, aqui é a tecla, ligue e desliga, aqui é o LED piloto, que é o caso daqui, beleza, está aí no mínimo detalhe, espero que tenha valido, Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste, mais uma ferramenta para você se divertir, só ajuda, beleza, fica com Deus.